Música 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 Eu consegui me curar Eu acho que você, que você não Agora com a solidão É a que faz o louco Quem sabe o dia vai voltar Eu sou de caçada que eu amo E se derrubar o poder Só se eu fiz um belo Eu não mereço o som do meu Sonhei No sonho eu vi você E eu não consigo acreditar Que você, que você Agora com a solidão É a que faz o louco Quem sabe o dia vai voltar Só te desço de novo E se derrubar eu vou poder Só se eu fiz um belo Eu não mereço o som do meu Então chama-me à vista Se a bola vai voltar Vem caminhar Eu quero ver você Vem caminhar Vem caminhar E se a bola vai voltar Vem caminhar Eu quero ver Vem caminhar Yuuu kin J targeted Salve, gente!